Eu queria falar um pouquinho sobre uma outra proposta do MEC, que é criar uma espécie de poupança para alunos de baixa renda do ensino médio na rede pública. O que o ministro disse a respeito desse plano, conectando, claro, com a coletiva sobre o Enem? Vamos lá, Dani, bom dia para você também. O que acontece? O Ministério da Educação já tinha anunciado que faria esse programa, digamos assim, que é chamado de pé de meia do ensino médio. Então, hoje, o ministro Camilo Santana disse que vai sancionar esse pé de meia. Ele disse que vai ter um valor também dentro desse fundo, digamos assim, para a prova do ensino médio. Isso como mais um estímulo para que os alunos consigam fazer a prova, se interessem pela prova. Ele disse, por exemplo, que não vai ter custo para esse jovem, não vai ter um motivo para ele deixar de fazer a prova do Enem. Ou seja, isso já começa esse ano, já começaria esse ano, segundo o ministro. No final do ano passado, o ministro Camilo Santana tinha dado alguns detalhes sobre esse pé de meia. Ele apresentou um balanço das ações prioritárias do Ministério da Educação para esse ano, agora, já para 2024. E ele falou, por exemplo, esse pagamento de 6,1 bilhões de reais para o fundo que vai custear esse pé de meia. Um programa que vai conceder poupança a estudantes de baixa renda do ensino médio e que está sendo criado, então, pelo governo federal. Essa poupança vai ser um incentivo para eles permanecerem no ensino médio, fazerem a prova, concluírem o ensino médio também e fazerem a prova do Enem. E é uma proposta do governo já começar, a partir de 2024, atendendo aos estudantes que fazem parte, que são cadastrados em algum benefício do governo social, a partir do Cade Único. Então, deve começar por esses estudantes. Mas é um objetivo do governo e hoje o ministro Camilo Santana disse que vai sancionar esse pé de meia como também mais um estímulo para poder fazer esses estudantes continuarem, terminarem o ensino médio e continuarem estudando, seguindo o Enem, para ter acesso também a uma universidade. Dani Leilani. Gente, isso é muito bom, porque, Fernanda, qualquer apoio ao ensino, qualquer apoio aos estudantes que querem estudar, que querem seguir, que querem melhorar, que querem crescer, é tão bom a gente poder falar disso, né? Nossa Senhora! Obrigada, Fernanda! Valeu, Fê e Leia. É por isso que a gente vai trazer mais detalhes dessa proposta aqui no nosso estúdio em São Paulo com ele. Vou até falar rapidinho, vou chegar logo. Vinícius Leal está aqui. Tudo bom, Vini? Explica para a gente um pouco o que está na mesa, o que prevê a lei, quem pode ser beneficiado, faz um rasante aí para a gente. Agora, bom dia para todos aqui no Conexão, abraço, meninas. Pois é, a sanção, como a Ferro Verna disse, agora às três da tarde no Palácio do Planalto e esse valor é de seis bilhões, seis bilhões e meio, já previsto para esses primeiros meses, os dez meses letivos desse ano de 2024. Esse incentivo, ele vai ter ali 200 reais por mês durante o ano letivo, nos três anos do ensino médio, para dois milhões e meio de estudantes inicialmente, para eles custearem mesmo. Tem gente que tem dificuldade de acesso, de transporte, uma alimentação, roupa, um tênis, alguma coisa assim, para a comunidade escolar, para aquilo ali fazer parte da vida dele e se sentir realmente parte daquilo ali e frequentar a aula, que é o principal, porque a gente vai ver que tem problemas aqui no ensino médio. Ele é bem travoso e não é de hoje, né? Ele é, talvez, o momento mais difícil da educação brasileira, o do ensino médio, a gente chega lá, mas antes vamos mostrar o funcionamento. Olha, 200 reais por mês, por dez meses, para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ao fim, quando o aluno completa, numa conta paralela, numa poupança pelo CPF dele, o governo deposita mil reais, ele não vai poder sacar esse valor de imediato. Isso dá, então, 3 mil reais por ano, chegando, completando o ensino médio, o investimento vai ter sido de 9 mil reais naquele estudante, ele saca 3 mil reais ao fim do terceiro ano do ensino médio. É um senhor incentivo. Exatamente. Aqui, a gente vê como que está a taxa de abandono e de reprovação, olha, reprovação alta nos anos do ensino médio, mais de 10% no primeiro ano, abandono 6% no primeiro ano e vai crescendo até o terceiro ano. Abandono é matar aula. A evasão é quando o aluno não se apresenta no ano seguinte e essa também está altíssima. O primeiro ano do ensino médio já tem 8,8%, quase 5% no terceiro ano, então é isso que o governo pretende combater. A gente conversou com um dos relatores, aquele que passou do projeto na Câmara, o deputado Pedro Uxay, que é do PT de Santa Catarina, tem a senadora Tereza Leitão, que foi relatora no Senado, PT de Pernambuco. O Pedro, o deputado Uxay, ele vai explicar para a gente aí como que os alunos podem usar esse valor. Nas experiências mundiais e estaduais no Brasil, aumenta um percentual muito alto de os jovens que recebem o ensino financeiro, se motivam, melhoram a autoestima, conseguem comprar um tênis, conseguem comprar um livro, conseguem se deslocar com uma roupa um pouco melhor na escola, conseguem ajudar a família e essa autoestima melhora o ambiente escolar para esse jovem e ele consegue permanecer e aprovar. Pois é, Dani, e aí a educação de jovens e adultos, 19 a 24 anos, que já é aquele que não completou e já está quase virando o chamado nem-nem, que a gente tem essa situação na sociedade que nem estuda e nem trabalha, também está incluído, 19 a 24 anos, tem que estar no Bolsa Família para receber, tem que ter frequência, então é automático o cadastro pelo rastreamento do governo, mas é importante as secretarias estaduais monitorarem, elas vão fornecer dados para que a pessoa permaneça e tenha acesso a tudo isso aqui, e vai ajudar, quando termina o terceiro ano. Ajuda demais. E sabe uma coisa, vou pedir para você voltar na tela anterior, Vini, porque é o seguinte, na educação infantil a merenda está inclusa, na escola pública, você vai, muitas vezes a merenda é a refeição que a criança tem na escola pública, tanto que se instalou uma discussão no Brasil e no mundo a respeito da qualidade da merenda que é servida para as crianças, porque pode ser uma coisa, só bolacha com café com leite, às vezes você inclui uma fruta, tem uma campanha aí pela alimentação mais saudável. Quando o aluno passa para o ensino médio, a primeira fase, como chama, gente? Antes do ensino médio, o ensino fundamental médio, exatamente, você perde isso. Então, essa grana aqui, isso aqui salva, cara, isso aqui garante que a pessoa vai para aulas com fome, isso aí é importante. Influenciando o aprendizado, né, Dani? Tudo. A gente tem aqui, você falou já... Às vezes a pessoa não tem dinheiro para botar um óculos, gente. E olha que a taxa de aprovação alta, a gente está falando aí de segurança alimentar, porque esse programa, ele é também para um público elegível pela faixa salarial. Então, é a faixa mais baixa de salários para essas pessoas que já são beneficiárias do Bolsa Família, que vai receber, ou seja, justamente onde a alimentação pode estar influenciando, o acesso, o transporte e tudo isso, olha aqui, uma outra taxa que pode ser combatida no segundo plano. Primeiro é combater a evasão, né? Depois, diminuir o abandono, que é estar matriculado e frequentar, e por fim, diminuir a reprovação, e aí vai diminuir o nem-nem e vai preparar melhor esses jovens para o mercado de trabalho.